Recentemente, o Instituto Tricontinental lançou a cartilha Resistir com Fé, que busca combater preconceitos, ampliar o diálogo entre a esquerda e evangélicos, tá? E essa é a cartilha. E daí, agora, sobre essa missão, inclusive, a gente conversa agora com a teóloga e pesquisadora do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, a Angélica Tostes. Angélica, tudo bem com você? É um prazer te receber por aqui. Boa tarde, Thalita. É um prazer todo meu. Muito feliz por esse convite, de partilhar um pouquinho desse processo. Vamos lá. Vamos falar sobre, então, a missão dessa cartilha realmente. Falar, na verdade, criar essa ponte, né? Evangélicos e esquerda. Eu queria que você começasse apresentando pra gente um pouquinho desse trabalho, pra depois a gente até falar sobre o que eu conversava agora com Altamiro Borges, a aproximação de Bolsonaro com essas certas lideranças evangélicas, bastante conservadoras. Então, primeiro, fala sobre a cartilha e essa ponte que vocês estão buscando formar. Sim, Thalita. A cartilha vai surgir a partir da pesquisa do Instituto Tricontinental, que eu coordeno junto a Adelana Coraza, que é justamente pensar essa base, como o Altamiro colocou. Como que essa nova base, que antes era católica, agora evangélica, como agir enquanto esquerda. Então, a pesquisa dos evangélicos, política e trabalho de base, vem tentando compreender o elemento religioso da classe trabalhadora para o trabalho de base e a militância. Então, a cartilha surge nesse contexto, resistir com fé, que é um pontapé para a militância, para os movimentos populares que estão atuando nos territórios, trabalhando nas ações de solidariedade e que encontram esse evangélico. Desde 2018, com as eleições, se tem um mantra, digamos assim, precisamos falar com os evangélicos. Mas, na verdade, se a militância está na base, se a esquerda está na base, ela está dialogando com os evangélicos, seja na fila do pão, seja em qualquer outra atividade, porque essa é a transformação que os dados do IBGE, pesquisa da Datafolha, vem demonstrando esse crescimento dos evangélicos. Então, a cartilha vem com esse ponto de trazer quem são os evangélicos, isso que você trouxe. Quais são essas diversidades? Buscando entender também qual é o motivo das pessoas estarem indo à igreja. Porque quais são as perguntas e respostas que a classe trabalhadora tem encontrado nas igrejas? E, muitas vezes, essas respostas são, além da questão concreta e objetiva, mas também há o elemento subjetivo e da espiritualidade que a esquerda precisa considerar. Não é apenas o trabalho de base que a igreja vem fazendo de maneira bem forte, mas também essa dimensão subjetiva e da espiritualidade que a classe trabalhadora tem e que é importante. Então, e trazer também algumas provocações do que a esquerda pensa sobre os evangélicos, o que os evangélicos pensam sobre a esquerda, além daqueles temas mais sensíveis, como gênero, questão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que tem sido uma bandeira muito forte do fundamentalismo que a gente tem enfrentado no Brasil e na América Latina. sobre essa questão específica. Por que que, principalmente, a extrema-direita conseguiu adentrar nos evangélicos, carregando essa pauta da moral e dos costumes, muito atrelada com essa questão do gênero, do ensino sexual? Agora mesmo saiu uma análise, estava lendo aqui no portal UOL da Thais Oyama, e ela falando sobre como certos nichos evangélicos acreditam ainda que a esquerda não pode voltar porque com ela volta a ditadura gaysista. Isso, assim, pegou muito forte lá em 2018, e parece ser algo que ainda repercute, principalmente nessa base fundamentalista, muito atrelada a Bolsonaro. E a gente sabe que Bolsonaro trata essas questões de forma muito rasa, né? Então, assim, é de forma panfletária, realmente, sem discutir. Mas a esquerda tem dificuldade também de criar esse diálogo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como a extrema-direita consegue capitanear os evangélicos com essa pauta, e o que a esquerda precisa fazer para, de fato, conquistar esse público. Essa pauta, ela é, de fato, a grande bandeira do fundamentalismo. Como eu disse, não só apenas aqui no Brasil, mas em toda a América Latina, e a pesquisa da Magali Cunha, uma jornalista, uma pesquisa feita por coinonia, ela trouxe justamente alguns elementos que atingem a América Latina. E a bandeira mais forte é a questão de gênero. E aí a gente precisa entender um pouquinho dessa construção, que não vem a partir de 2018, mas vem antes, né? Até o termo ideologia de gênero não surge dentro dos evangélicos, surge entre os católicos. Então, como que essa pauta, ela também vai unir setores que, mesmo na política ou na própria teologia, estavam separados, os católicos e os evangélicos. Mas no discurso de proteger a família, isso foi o gancho. Então, os discursos da questão de casamentos igualitários, esse tipo de coisa, tem embebida há muita, o que a gente chama hoje de fake news, mas há muita também interpretação enviesada da Bíblia. Então, utilizar textos fora de contextos. Então, o que a esquerda, e a gente precisa reconhecer o nosso erro também, o que a esquerda deixou esse espaço vazio, depois de uma teologia da libertação, depois da SEBS, a direita veio e foi dominando. Então, tem um projeto de poder, não é por acaso. Todo o crescimento, todo o envolvimento político, não surge do nada e não surge a partir de 2018. A gente não pode cair nesse engano. Senão, a gente vai combater um Bolsonaro, mas não é apenas o Bolsonaro, é toda a construção desse pensamento, que, como você bem coloca, Bolsonaro é a panfletagem. Mas há estruturas que estão ali afetando a base, afetando as teologias que estão sendo pregadas na igreja, e quando eu digo igreja, não necessariamente os mega templos, nas grandes cidades, mas nas igrejinhas. Então, o que a maioria da classe trabalhadora tem, com todas as diversidades de família, de muitas mães solteiras, a gente tem a pesquisa da Datafolha, que vai trazer que a cara dos evangélicos é uma mulher negra, periférica, pobre. A gente sabe a configuração das famílias nas periferias, mas, mesmo assim, vão querer proteger a família, porque, normalmente, é a única coisa que tem. Então, se algo quer destruir minha família, eu vou querer proteger desse algo. Então, a esquerda precisa criar novas narrativas, criar novos pensamentos sobre o tema da família. Então, alguns pontos que a gente tem, as nossas pautas, que não vamos abrir mão, mas que também precisamos ter a sensibilidade de uma questão básica, que é a comunicação. A comunicação precisa ser inteligível dos dois lados. Então, eu preciso saber como me comunicar. E isso a gente tem já diversas teólogas, teólogos, que vêm construindo narrativas dentro da fé. Não necessariamente esquerdas não religiosas, pessoas não religiosas de esquerda, vão fazer esse embate, mas podem aprender com aqueles e aquelas que estão nessa trincheira, construindo novas hermenêuticas, novas interpretações para a família, novas interpretações das escrituras, para gerar esse diálogo e esse embate com essa estrutura de poder, mas também um diálogo efetivo com as pessoas de fé, que como o companheiro colocou, o Altamirio colocou, não são os evangélicos lá do poder, do Silas Malafaia, Marco Feliciano e afins, mas são as pessoas que vivem e encontram um refúgio nas igrejas, encontram um refúgio na fé, mas que muitas vezes são manipuladas por pessoas com os mercadores da fé, utilizando esse termo que a gente já ouviu hoje. É, o Miro sempre traz esse termo aqui, dos mercadores da fé, diferenciando muito da fé evangélica de fato, mas existem esses mercadores que lucram e muito em cima da fé. Angélica, vamos fazer o seguinte, olha, a conversa é muito bacana, eu acho que a gente pode continuar explorando, inclusive, é um ano eleitoral em que os evangélicos vão estar sendo discutidos a todo momento, esse apoio dessa base evangélica, então fica aberto o convite para que você volte, para que a gente continue tratando sobre esse assunto, que vai estar em pauta, obviamente. Mas agradeço demais a sua participação aqui com a gente, foi tão importante realmente entender essa base, na verdade, como a extrema-direita adentra nesses nichos, e como a esquerda pode de fato criar essas pontes a partir da comunicação. Então assim, é isso, fica aberto o convite, volte para cá para conversar com a gente, para a gente continuar falando sobre a fé evangélica aqui no Bom Para Todos. Um beijo enorme para você, muito obrigada. Obrigada, Thalita, foi muito bom essa partilha, e recomendo a leitura da cartilha para a gente continuar esse diálogo a todos e todas. Um beijo, obrigada.